Poxa nenê, foi tão bom te conhecer Te dar amor, te dar prazer E no baile te ver descer Poxa nenê, foi tão bom te conhecer Te dar amor, te dar prazer E no baile te ver descer Mas olha lá, foi tão bom te ver dançar A noite inteira sem parar E no baile te ver dançar Mexe a sua bunda, que eu quero ver tu embrasar Mexe a sua bunda, que eu quero ver você dançar Mexe a sua bunda, que eu quero ver tu embrasar Mexe a sua bunda, que eu quero ver você dançar Poxa nenê, foi tão bom te conhecer Te dar amor, te dar prazer E no baile te ver descer Poxa nenê, foi tão bom te conhecer Te dar amor, te dar prazer E no baile te ver descer Mas olha lá, foi tão bom te conhecer Mas olha lá, foi tão bom te ver dançar A noite inteira sem parar E no baile te ver dançar Mexe a sua bunda, que eu quero ver tu embrasar Mexe a sua bunda, que eu quero ver você dançar Mexe a sua bunda, que eu quero ver tu embrasar Mexe a sua bunda, que eu quero ver você dançar Obrigado por assistir